A gente estava com 10 anos em cima, não foi ali que você se sentiu aliviar? Sim, com certeza, até porque, apesar de ele estar com o meu bem, eles estavam em cima toda hora ali. Aquela bola lançada na área ali, eles são muito bons. Aí eu só tive mais um pouco de tranquilidade depois que a gente pensou sem esse. Esquecendo um pouquinho o jogo de hoje, já pensando mais à frente dele. Tem um duelo particular entre você e o Marcelo e o Paraíba. Nessa briga pessoal, o que vai levar melhor? Eu espero que o Santa Cruz, com certeza. E eu acho que a artilharia vem naturalmente, mas o objetivo meu aqui no Santa Cruz é o título. Sempre consegui esse título. E o artilharia é o melhor ainda. Denis, o segundo gol seu no finalzinho do jogo, foi para mostrar que você realmente estava bem na final? Com certeza, até porque essa semana eu estava, apesar de eu estar tratando, fiz alguns trabalhos na academia, na piscina. E graças a Deus, hoje consegui fazer um gol internozinho. E ajudou minha equipe sempre fora ontem. O time entrou até que certo ponto sem tranquilidade por conta de ter que reverter a situação, correr atrás para fazer o resultado. Por isso, o time teve tantos erros de passe, errou e não conseguiu chegar tanto na hora da finalização deles. É, eu acho que isso é normal. Até porque, por ser uma semifinal, a tensão é até um pouco maior. Então, às vezes a gente consegue fazer uma coisa ou outra e as coisas não. Às vezes não sai como a gente quer, mas depois conseguimos colocar a bola no chão, que calma, que tranquilidade e conseguimos fazer o resultado. E fale agora com calma dos beijinhos. O beijinho foi para o Alemão. No jogo de lá, eu estava fora e segundo, me falaram, meus companheiros, que quando o time dele fez o segundo gol, ele começou a mandar beijinho lá para o banco de reserva. Nossa! Então, eu fiquei muito chateado e hoje, quando acabou o jogo, eu mandei um beijinho para ele para dar o troco. Vai dar troco de beijos. Agora eu falo o seguinte, Denis, toque de bola, segura a bola. O Santa Cruz estava com o resultado 2x1. O Zé Telócio estava entrando no campo. Ninguém estava vendo isso? É o que eu acabei de falar, né? Por ser uma semifinal, às vezes a gente fica um pouco tenso. A gente procura fazer as coisas da melhor maneira possível, mas as coisas não saem como a gente quer, mas depois conseguimos impor o nosso ritmo e sair com o resultado. Você jogou no Flamengo, jogou na FF Paranaense, aqui com os grandes também no futebol do Brasil. Me fala da torcida do Santa Cruz. O Santa é um time grande, mas, pelo que a gente entende, tem uma torcida diferenciada. Fala sobre isso para a gente, Denis. Com certeza, apesar de jogar em outros clubes que tem uma torcida maravilhosa, como o Flamengo Paranaense. São um time de grandes torcida, fiel, de papais. A partir do momento que eu cheguei aqui, até porque eu já acompanhava pela torcida do Santa Cruz. E quando eu cheguei aqui, simplesmente, eles só confirmaram o que eu via pela TV. É uma torcida muito forte, muito fiel, que empurra bastante o time. Então, é uma emoção muito diferente jogar com o Flamengo Paranaense do Santa Cruz. E, hoje, eu pude presenciar isso novamente. Como é que vai o Santa para a primeira partida desse desembargamento? Vai com calma, tranquilidade, né? Lógico, respeitando a equipe do adversário. Mas, a gente vai com só um objetivo que é impossível. Pô, tem que jogar em casa para tentar construir a vantagem para o segundo jogo. O Santa Cruz deve optar pelo jogo de velocidade como foi hoje, ou vai estudar o primeiro adversário, ver como o Espírito vem para primeiro e para cima? A primeira partida que eu estou chamando, pô. Não, com certeza. Vamos estudar o adversário, né? Porque, eu acho que ele joga de várias maneiras diferentes. Então, o professor vai estudar pelo adversário aí, essa semana, e passar para a gente. Independente, também, a gente tem que se impor, dependente da formação adversário. A gente vai ter que se preocupar, vai. Mas, também, tem que impor o nosso ritmo. Para mim, é surpreendente. O professor Eduardo, durante toda a semana, falou que, no momento de decisão, sacrifício teria que ter da parte dos jogadores. Em algum momento, você jogou no sacrifício, você não estava 100%. Eu vi até na entrada de campo, você estava tendo o maior cuidado com as crianças, cercando para não pisar no pé direito. Você chegou a jogar no sacrifício? Sim, com certeza. Até porque, quando me perguntaram antes se eu estava 100%, eu falei que não. Até porque, eu estou sentindo bastante dor ainda no meu pé, mas o Peninha fez uma mandagem aqui, colocando o jogo para que eu pudesse jogar. Então, quem dele falou, é jogo de sacrifício. Então, hoje, eu tinha que mostrar isso aí, porque era o jogo da nossa vida. Era a nossa vida nesse campeonato. Então, só dependia desse jogo para a gente ir para a final. Não tinha mais como esperar. Era esse ou esse. Então, tive que ir para sacrifício aí. Graças a Deus, consegui ajudar a minha equipa. Até porque, teve um lance também, uns dois, três lances ali, que o Alemão estava tentando pisar no meu pé. Eu conversei com a Luiz, conversei com o Banderia para ficar jogando nele. Quando ele não foi bola no escanteio, ele ficava tentando pisar no meu pé machucado. Mas eu consegui controlar, não só as duas, como essa maior intenção dele de querer me prejudicar, me tirar do campo. Até porque, quando ele veio começar a fazer isso, já estava dois anos. E, como eu falei, agora não adianta mais. Você tinha que ter tentado fazer isso aí antes. E, graças a Deus, saímos vitoriosos. Pronto. Quem é que ia falar com o Jumbo do Médio? Marcelinho para ir bater de lá, mas não sei do outro. Um duelo especial, mas um motivo para animar esse caso e anotar. Sim. São dois excelentes profissionais. A gente não está dividindo uma artilharia à toa. É sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, é um duelo legal, não só de Marcelinho com o Denis Marques, mas sim, Santa Cruz de Esporte. Espero que a gente leve a verdade. Para você, essa disputa entre Santa Cruz de Esporte e a segunda vez, que o ano passado também pintou. Só que invertemos um monte de campos agora. O Esporte joga a primeira aqui na Runda e a segunda de cima em Daíba. No ano passado, o Santa Cruz venceu o Esporte. Daíba e perdeu a aqui na Runda. O que é que pode pintar nessa decisão tão importante entre os dois times? Eu costumo dizer que cada jogo é uma história. independente da final do ano passado, de ter exercido a primeira lá e a segunda em casa, quase que a gente tem que se empurrar, procurar mostrar um bom trabalho para surpreender ele, não só em casa, como fora também. Amém!